Sinceramente eu não vou mudar, eu não vou mudar porque eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou... o problema é que a única maneira de você chamar a atenção de um árbitro para um eu é você tentando mostrar, abrindo os braços e isso daí incomoda muito a arbitragem, isso é um instinto meu, é natural, não é para jogar ninguém contra ninguém não. Você não pode falar, você não pode argumentar com o árbitro, mas eu não estava alterado, você viu, eu fui caminhando ao lado dele e fiz uma pergunta, o preparador físico estava do lado e os cinco árbitros estavam do lado, porque em todas elas eu nunca fui expulso por agressão verbal, eu sempre fui por um questionamento curto ali e sempre respeitoso, mas eles nunca entenderam dessa maneira, como são donos do jogo, às vezes querendo aparecer muito mais do que a própria bola em campo, essa é a realidade. Nós devíamos ir para campo com uma cabine e amarrados, essa é a realidade, porque a gente não pode falar nada, nós não podemos falar mais nada, mesmo que seja respeitoso. Eu preferia ter sido expulso de uma outra forma.